Vai ter mais um dia no Rock in Rio, mas vai ser um Pop in Rio, né? Vai ser mais um dia Pop, até porque o dia Pop foi o primeiro dia que esgotou, então eles pensaram, vamos fazer mais um, né? Já tá Katy Perry, Rihanna, Super Rock in Roll, e aí agora vai ter mais um dia Pop, vamos ver aí quem que vem. Também nessa linha Super Rock in Roll, em 2012, agora está confirmado que Lady Gaga vem para o Brasil, e agora indo para Nova York, foi cotado o Rip Jackman, o ator de Wolverine, para ser o protagonista da adaptação da Brother de Les Miserables. É, pois é. O Les Mis, na verdade, já existe 425 filmes, não, tô brincando, mas existem vários filmes, até algumas versões um pouco musicadas, mas exatamente a adaptação da Brother não existe, não é um filme original. E aí agora o Rip Jackman tá cotado para fazer aí o filme, vamos ver se ele vai fazer. Ainda nessa pegada de Brother virando musical, virando filme, a gente ainda vai ter o Wicked, o ano que vem, protagonizado pela Lia Michelle, a menininha chata Rachel do Glee. Não, chata porque é a personagem dela, não tô falando que ela é chata, até porque eu não conheço ela. Mas voltando aqui com a Far Sucks, e aí, gente, vocês falaram que agora, então, para o segundo semestre vai ter agenda, shows... Exatamente, a gente tá, preparou todo esse tempo aí a agenda para esse segundo semestre, então terão datas aí de apresentação no interior de São Paulo, e a gente vai voltar para Bauru, se não me engano vai ter Curitiba. Bauru, gente, Bauru é a cidade do apresentador, cara, como assim? Sensacional, Bauru é sensacional. O pessoal que curte a gente lá, um abraço para vocês, meu, o apoio que a gente recebe de lá é... Um dos maiores fã-clubes da banda já é de Bauru mesmo. Cara, mas Bauru tá em todas. Legal, Bauru é sensacional. Beijo, Bauru. Sensacional, beijo, Bauru. Região. Minha terra, uhul. E tem outras datas também que podem ser conferidas lá no nosso site, que eu não vou me lembrar de todas. A gente tem o MySpace, a gente tem algum site, a gente tem algum contato aí da banda para passar aqui, lá embaixo, aqui, um braquinho assim. Vamos passar a aula. Esse é o site oficial da banda, né? Você sempre quis fazer, então faz aí, ó, né? Não, não, aê, aê, que lá. E, ó, beleza. Vamos ver, vamos ver. Então esse é o site, então... E vai ser... Desculpa, te cortar. Imagina, tá desculpado. Mas vai ser a tour mesmo desse novo disco que a gente vai lançar. Mudou muita coisa de dois anos para cá. Não só a formação da banda, mas a pegada. O bacana é que, assim, ó, como dois membros, dois novos integrantes entraram, a influência que eles trazem para a banda também, acho que só acrescentou e só deixou o nosso som mais encorpado. Enfim, no meu ver, melhor. Mais bateria. E tem uma previsão realmente, assim, a agosto, o lançamento do CD? Como é que é isso? Agosto, mas, sinceramente, eu não lembro a data. Vai ser a primeira ou segunda semana de agosto. Exato. Mas a gente divulga e repassa para todo mundo. Mas tem mais detalhes no site. Vai ser no Centro Cultural Vergueiro, inclusive, né? É, o local está negociando ainda, mas provavelmente. Olha, que legal. Já estão todos convidados. Galera que mandou mensagem, para começar as mensagens famílias, assim, né? Aquele momentâneo, a família... Rosana Borges. Oi, meus amores. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Baterista mais lindo. E vai, o lindo vai, vai e nunca mais acaba. Vamos lá, Juliana. Oi, lembra de mim? A irmã do Léo. Todo mundo está aqui vendo. A Faga, a Jane e o aniversariante de hoje. Ô, Léo. Que lindo, Léo. Menino Léo. Leozinho. Parabéns, Leozinho. Parabéns, Leozinho. E aí, aí. Tudo bom, velho. Renata. Oi, eu sou amiga da Ju. Renan, você é lindo. Sucesso para vocês. Perua do Tio Faga. Gente, a galera está animada. Todos os alunos torcem para o seu sucesso. Até breve. Gente, um abraço para vocês. Tudo de bom. É muito bom. Obrigado. Receber esse carinho sempre da galera, que sempre acompanha a família, né? Apoiando também. É muito bom isso. Eu gosto muito. Mamãe Coruja, mãe Rosana. Que bonito. Então, vamos oferecer uma música para a família. Nada mais apropriado que dizer para nossas famílias. Vocês são incomparáveis. Olha lá, beleza? Sou incomparável. Tá. Tá. Um, dois, três, vá. Me acalmei ao ver você sem direção, procurando respostas, caindo em contradição. Não deu ouvidos. Não perguntava, sequer se importou com o que aconteceu. E agora eu te vejo e agora eu te vejo e sigo a minha vida, pois nada é por acaso. Por isso estou aqui e pronto para dizer o quanto estou feliz e o quanto quero ser. Incomparável é o que quero ser, não quero lutar pensando em perder. Fazer diferente do que já se fez, pra não acabar no mesmo lugar que você. Não sou melhor que ninguém, as minhas atitudes falam por mim. E agora eu te vejo e sigo a minha vida, pois nada é por acaso. Por isso estou aqui e pronto para dizer o quanto estou feliz e o quanto quero ser. Incomparável é o que quero ser, não quero lutar pensando em perder. Fazer diferente do que já se fez, pra não acabar no mesmo lugar que você. Que você é, que você é, que você é. Banda, Twitter, MySpace, Fotolog, tudo para falar conosco. Os contatos da produtora, também de shows. Legal, legal. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aí. Ah, gente. Volte mais, não demore tanto para voltar. Imagina, não, daqui dois anos. Vamos diminuir isso aí. Vamos diminuir nesse tempo aí, gente. A gente que agradece o espaço aí. Um beijo a todos os telespectadores. Olha, eu vi ele imitando o Silvio Santos aqui, no intervalo, não, imagina. Boa noite a vocês, tudo de bom para vocês, não é verdade? Não é verdade? E eu vi ele imitando a Gabi, agora eu vou poder durar mesmo. Mas por que você está falando que eu ia para uma liga? Olha só, outras facetas. E no programa da semana que vem, terminando o mês musical aqui, recebendo bandas, cantores, a gente termina com a cantora Nick Valentine, que está aí detonando nas baladas, com sucesso no Omega Hits, etc. E aí ela vai lançar aqui a música Deep in My Heart, a nova música dela. Depois que ela fez agora o Give In Some More, agora ela vem com Deep in My Heart. Ela vai explicar para vocês na semana que vem e para vocês uma ótima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.